DEMON OF SONG E é muito, mas muito fácil de desviar dos ataques dele Apesar do tamanho, ele é fácil, como eu já falei Bem, esse é o ataque que você tem que prestar atenção Quando ele usa esse ataque, você tem tempo pra chegar até ele e dar duas espadadas Então, é só você seguir isso Espere aquele ataque sempre andando pra esquerda Sempre andando pra esquerda, pessoal Nunca ande pro outro lado Porque senão ele vai passar o braço e vai te acertar Então, espere por aquele ataque ou esse que vocês acabaram de ver Chegue perto e dê duas espadadas Não dê mais de duas espadadas ou ele vai te acertar E outra dica também é que às vezes ele dá um terceiro ataque Então espere ele se decidir Não chegue perto depois do segundo ataque Espere ver se ele vai dar o terceiro ataque ou não Ele não dando o terceiro ataque Você chega perto, dá duas espadadas e sai É só fazer isso, não tem erro Como eu já falei, ele é bem lerdo e tem poucos ataques Então não vai ser difícil matá-lo Muitos de vocês vão matá-lo na primeira tentativa Quem não mata na primeira tentativa Com certeza vai matar em poucas tentativas Porque ele é realmente bem fácil Mas é isso pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo Por favor não deixem de avaliar o vídeo Clique no like, clique no gostei Fazendo isso vocês ajudam o vídeo a ser divulgado E o canal acrescentam Por favor ajudem na divulgação E também se inscreva no canal Se você ainda não faz parte do canal Se inscreva para que você possa acompanhar Todos os vídeos que são postados no canal E façam parte da comunidade Amigos do Charles no Facebook E a comunidade aqui do canal No Facebook, você pode seguir o canal pelo Facebook Assistir os vídeos, comentar, interagir É muito, muito bacana Por favor façam parte da comunidade Amigos do Charles no Facebook Me sigam no Twitter Arroba Charles Bronson Esse é o meu Twitter A maneira mais rápida e fácil de falar comigo é pelo Twitter Mas é isso, muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Peace! E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.